De todos esses pincéis aqui, você só vai precisar disso pra fazer um make completo. Opa, queridas! Eu sou Rick Negreiros e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Beleza do Zero e hoje pra falar de pincéis, ou melhor dizendo, como montar um kit de pincéis iniciante. Então bora lá! Os meus critérios pra construir esse vídeo, construir o roteiro dele, foi pensando primeiramente no bolso, né, porque venhamos e convenhamos, meu amor, a gente só consegue comprar as coisas com dinheiro. E que quando eu comecei eu só tinha dois pincéis, um de pó e um de base, mas no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês cinco pincéis que vão te ajudar muito a fazer um make completo, maravilhoso, e gastando até 50 reais nesses cinco produtos. E vamos para o primeiro pincel, que é esse aqui, o Dual Fiber da Vult, número 17. Esse eu não gostei do número dele, mas tudo bem. Eu amo esse pincel aqui porque ele consegue fazer absolutamente tudo. Você consegue aplicar blush cremoso com ele, blush em pó, dá pra passar iluminador, base, corretivo. Se pá, tu ainda consegue usar isso aqui pra passar pó no teu rosto. Ele é muito funcional, assim. Então ele funciona pra vários tipos de coisas, pra vários acabamentos, contorno cremoso também, super rola. Então eu acho que esse pincel pra mim é um dos meus queridinhos, assim, da vida. Eu uso sempre, tanto que ele tá tudo sujinho aqui, porque eu aplico iluminador cremoso com ele, eu aplico blush, corretivo, nossa, fica impecável. Então esse pincel aqui é o seu top 1 pra você ter no seu necessaire. O segundo pincel também é um pincel da Vult, é esse pincel de esfumar, número 15. Eu gosto muito desse pincel, porque ele segue a mesma pegada do outro Dual Fiber, que é ser multifuncional. Isso aqui você consegue aplicar corretivo, aplicar pó em áreas mais específicas do seu rosto. Dá pra aplicar iluminador e, obviamente, pra esfumar, né? Porque ele é um pincel de esfumar e você consegue esfumar a sua sombra divinamente bem. Ele é incrível. É sério, eu acho que eu nunca tive um pincel de esfumar. Acho que pelas cerdas dele serem cerdas mais separadas, você consegue ter esses multi-benefícios em um único pincel pra poder ter e, tipo assim, ser o queridinho da sua vida e você não ficar na mão. Terceiro pincel é esse pincel de blush aqui da Love Beery. Mas eu preciso que vocês se atentem a não se apegar nessa marca. Por quê? Como vocês podem ver, eu tenho vários pincéis disso aqui, que foi quando eu comecei, há quatro anos atrás, a me maquiar. Então, o kit desses pincéis é, tipo, 300 reais. É muito caro. Mas vocês conseguem ter um pincel de blush que ele é tão bom pra aplicar blush, obviamente, fazer teu contorno e até aplicar pó. E tem um pincel que ele é bem parecido com esse aqui, que é um da Belize. Eu vou deixar a imagem aí na tela pra vocês. Que ele é bem baratinho e é super bom também e serve pra essas funcionalidades. Faz o teu contorno, aplica o teu blush e aplica o pó em algumas áreas específicas do seu rosto. Então, o pincel de blush, pra mim, ele é muito melhor do que o pincel de pó. Porque ele é menorzinho, você consegue controlar e dosar melhor a quantidade. E no final das contas, arrasar numa escolha que vai fazer com o seu make. Fique assim, meu amor. Divinamente perfeito. Nosso quarto pincel é um pincel de sobrancelhas. Esse aqui, ele é tão maravilhoso, meu amor, que nem marca tem, sabe? Esse pincel custou, sei lá, 3 reais numa lojinha. E é o pincel que eu amo pra fazer as minhas sobrancelhas. Que assim, quando você tá com a pele preparada, aquela coisa bem... Quando você faz a sobrancelha, meu amor, parece que você tá com o make. Que você passou horas e horas se maquiando e as pessoas olham e vão pensar, Caralho, essa pessoa é muito profissional. Quando na verdade você passou só uma basezinha, um corretivo ali e pronto, meu amor. Tá perfeita. O pincel de sobrancelha, ele é muito bom. E esse chanfradinho aqui, né? Que é esse corte na diagonal, te ajuda a poder desenhar a sobrancelha. E esse aqui, ó, que não tem marca, é o melhor de todos, que eu já usei. Simplesmente perfeito. E foi 3 reais. Quinto e último pincel que não poderia faltar é ainda esse pincelzinho aqui. Ele é um duo. Como vocês podem ver, ele tem um lado chanfrado, que é esse aqui, pra você fazer com delineado. E tem esse aqui, que é o pincel escovinha, pra você arrasar nessa sobrancelha e ficar pinteando ela antes de fazer. E é ótimo, maravilhoso. E eu gosto muito desse pincel aqui, que é da RK By Kiss, porque é o seguinte. Eu uso esse aqui, essa pontinha, pra poder fazer o delineado, tudo certo, nada errado. E esse aqui, pra minha sobrancelha. Mas você pode substituir o seu pincel de sobrancelha por essa ponta chanfrada também. Sem problemas, meu amor. Quem bota os critérios aqui é você. E eu gosto muito, muito desse pincel, porque o chanfrado dele é bem fininho. Então dá pra você fazer um traço de delineado super fininho. E também dá pra você preencher sua sobrancelha. Além de ter esse outro lado aqui, que é o pincel escovinha, pra você poder pintear sua sobrancelha, tirar excesso de sombra. Enfim, esse pincel da RK By Kiss é tipo assim, maravilhoso e salva sempre os meus makes. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com esses cinco pincéis aqui, que são super funcionais. E que caramba! Com R$50, você consegue montar um kitzinho desse daqui, com essas marcas, com esses produtos. E, putz, tem um resultado de make completo, gastando R$50 com pincéis extremamente multifuncionais. Que no final das contas, meu amor, antes de você ter cinco pincéis que funcionem super, do que você ter um milhão de pincéis que você acaba nem usando tudo. Me arrependo de ter comprado esse kit de forma alguma. Uso todos os pincéis. Amo simplesmente. Vou comprando mais ao longo do tempo. E foi um puto investimento, assim. E eu acho que quando a gente para pra falar sobre beleza, muitas vezes é parar pra pensar sobre investimento, né? Porque eu comprei, foi, sei lá, R$300, um kit de pincéis. Na época que eu era estagiária, recebia R$400 por mês. Dividi em seis vezes seis juros. Paguei todos os meus pincéis. E até hoje, eles estão em perfeito estado. Mas, como o objetivo desse vídeo é ajudar quem tá começando no universo da beleza, não precisa ter 12 pincéis, 15 pincéis pra quem tá começando. Apenas esses cinco já faz todo o resultado. E faz todo sentido você ter pra montar seu necessário. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenham curtido esse conteúdo. Eu preparei com muito carinho na produção e na construção desse roteiro. Pra trazer essas opções baratinhas pra vocês terem seu kit de necessaire. De necessaire não, né? De pincel iniciante. O kit de necessaire no episódio depois desse. Já deixo o spoiler aqui. E, obviamente, se você quiser assistir, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. Deixa o teu like. Bota o teu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou desse vídeo. Quais os próximos que você quer ver aqui no Beleza do Zero. E, obviamente, né, gata? Vem me seguir nas redes sociais pra gente conversar. Eu tô sempre trocando minhas dicas por lá, trazendo conteúdos por lá também. Lá acaba sendo mais ao vivo do que aqui, né? No YouTube, que tem toda uma preparação. Tem todo o roteiro. Tem uma produção aqui atrás dessa câmera. Por favor, amiga, sinalize um oi. Ai, que chique. Eu sempre quis fazer isso. E é isso, ó. O super beijo. Fiquem com as boas energias desse universo. E até os próximos vídeos desse canal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.